Música Não, pra lá Porque aqui é perigoso, aqui machuca Arthur, olha o que tá na sua frente, um esquilinho Música Olha, olha o que tá na sua frente Olha, olha o que tá na sua frente Música 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 Como amor? Será que dá certo andar de carro no trilho do trem? Música 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 Será? Mas eu acho que o carro não vai subir na lama É verdade Será que o carro anda só no asfalto Ou anda na grama também? Anda no asfalto e na grama Quem é esse seu amigo? Ele está no asfalto E ele está passeando de carro Comigo Será que ele está adorando o passeio? Sim, mas ele não se confia no carro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos embora, começou a chover Não vou confiar, mamãe Você está falando mentira Não, 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 não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, acabou a bateria. E agora? Não, só desligou. Será que acabou a bateria? Não, ele só desligou. Não, 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 só desligou. Olha a chuva gigante. Olha a chuva gigantesca. Nossa, o dingão. é a chuva gigante. é a chuva gigante. ataca. pula, 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 pula. a chuva gigante. Eu, pula. A saúde depende do que se leva a ele, na chuva. De quem ele é? É do Açudo ou da mamãe?